SEDUZIRÃO MINHA VIZINHA SEDUZIRÃO MINHA VIZINHA SEDUZIRÃO MINHA VIZINHA PELO TELEFONE DISSEI VERGONHA E AINDA USOU O MEU NOME SEDUZIRÃO MINHA VIZINHA PELO TELEFONE DISSEI VERGONHA E AINDA USOU O MEU NOME SEDUZIRÃO MINHA VIZINHA PELO TELEFONE DISSEI VERGONHA E AINDA USOU O MEU NOME SEDUZIRÃO MINHA VIZINHA PELO TELEFONE DISSEI VERGONHA E AINDA USOU O MEU NOME QUANDO VI AQUEL HOMEM COM O FERRO APONTADO QUERENDO ME APAGAR FOI UM SUFOLCO DANADO O MEU MEDO FOI TÃO GRANDE FACEI COM MAIS DE CEM POR CAUSA DE UM CANALHA QUASE QUE FUI PRA O ALEM AI MEU DEUS NÃO SEDUZIRÃO A MULHER DE NINGUÉM EU NÃO SEDUZIRÃO A TUA MULHER NÃO EU NÃO SEDUZIRÃO SEDUZIRÃO MINHA VIZINHA PELO TELEFONE DISSEI VERGONHA E AINDA USOU O MEU NOME SEDUZIRÃO MINHA VIZINHA PELO TELEFONE DISSEI VERGONHA E AINDA USOU O MEU NOME SEDUZIRÃO MINHA VIZINHA PELO TELEFONE DISSEI VERGONHA E AINDA USOU O MEU NOME DISSEI VERGONHA E AINDA USOU O MEU NOME SEDUZIRÃO MINHA VIZINHA PELO TELEFONE E sem vergonha ainda usou o meu nome Seduzirão minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou o meu nome Seduzirão minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou o meu nome